Existem métodos para isso. O Feldenkrais é um deles. Que você mesmo sem ter nenhum dispositivo, você usa o próprio corpo como o dispositivo vivo e enriquecedor. Então, há esperança e há recursos sobrando em todos nós para a gente promover o enriquecimento, se a gente quiser. Se a gente quiser, os recursos, na verdade, estão transbordando. O que a gente quiser enriquecer sensorialmente a nossa experiência e a nossa mente, a nossa imaginação, está transbordando a cada instante tudo. A riqueza em volta e dentro de nós é infinita. A gente é que cria uma mente de funil e um corpo de máquina. Mas é só porque a gente está criando. Está disponível a nós a cada instante, a gente se expandir em enriquecimento imensurável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto